E aí E aí E aí Olha, aqui são as coisinhas que eu trouxe, ó Ó Ó, essa coisinha aqui Tá vendo, ó Tem rodinha É a história de fazer massagem na cabeça, Vivi Olha que delícia Ó, cada um com a cor Ó Ai, eu tô O que? O que? Cadê o Dug? Cadê o Dug? Cadê eles? Tirar o papel, né? Hum Olha a garinha deles Olha aqui a gente Ó, o Dug, vai se falando assim Ó, olha a garça Ó Ó O que? O que? Olha só o Dug, Vitória Ó Ó Ó Vitoria É um Gente, vem Vitoria 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 Ó Uma caixa só de bala Olha aquele, aquele, que eu te mostrei o vídeo É aqui, ó Lindinha, olha essa lá Olha, olha É muito doce Mas embaixo é que tá as coisas aí, ó Isso aqui eu amo, ó Cadê? De passas, cadê? Vitoria, ó Marronzinho, ó Ih Vitoria, olha como lá atrás Dá pra trazer uma Que lindinha, né? É, tudo ali Gigante Nossa Olha essa eu achei linda, ó Ó Nossa Gente, ela tá brincando, bebê Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Ai que lindo Perfeito Até a disputa Hummm Que tão delícia, mãe Ai meu Deus Unha postiça Que não podia faltar Tem outra aqui, cadê? Maquiagem Uma já tá no osso Ele gostou do brinquedo, Vitoria, tá brincando Ví, meu? Já tá no osso Assim, ó Ah Vitoria Nossa É muito O que? Pra costurar? Pra costurar, olha lá Olha Que legal Olha que lindo Vitoria nem sabe o que é isso Não Sei sei Vitoria que ela já viu Batão É Batão É, batão Olha do gigante Vitoria, eu tô mãe da caneta Escreve? Vai escrever, né? Escreve Ai, mãe Mentira Acho que acabou Ó Isso aqui é meu aparelho Ah, outra coisa que eu Olha essa bala Gente Hummm Só assim, vê tudo que tem, quer ver? Vê tudo que tem embaixo É muita bala Olha aqui Olha Chiclete Isso aqui é chiclete Isso aqui é chiclete Isso aqui também é chiclete Não, isso aqui é M&M Não, isso aqui é M&M Acabei de pegar uma chiclete agora Assim, né? É Muito legal Parece um Olha essa Olha esse aqui, parece um Né? Olha o chiclete Olha esse aqui Olha esse bonitinho Olha esse bonitinho Olha esse bonitinho Olha esse bonitinho Tem a mini gummy bear, olha que fofinho Olha que fofinho A senhora conhece Esse aqui Esse aqui é um só, olha É um polvo aqui ó É um polvo aqui ó Humm Esse aqui é de candy cane Aquela bala de natal Prova ó É menta Hummm 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 Ahhhh Lindo E aqui é maravilhoso Muito lindo, olha Outra coisa que a gente come assisti É um rosinha Maravilhoso Olha que lindo esse É um tipo Meio Tipo em vida real ele é mais nude do que Esse preto, maravilhoso Marrom Azul Meu Deus Esse rosa Também tem ele aqui Olha que lindo Esse aqui É aqueles pequenininhos Olha que fofinho Ahhhh Focus Deu a cabeça É muita bala Oh didi Vi, como é que eu faço? Enquanto acaba de novo já Fala muito palavras, né? Vi aqui, Vi, olha só É Não é nada disso A gente vai pra uma padaria, né? Uhhhh Uhhhh Aqui ó Vi aqui, Vi Olha só É Não é nada disso Tinha que ter filmado Tinha que ter filmado Tinha que ter filmado Gente, isso aqui é maravilhoso Tem... Que caras fecha aqui, moça Tinha uma padaria maravilhosa Tem tipo doces aqui Que não faltam lá em casa pra ver minha vó, né? Vó Obrigada Mini palha italiana A gente tá numa padaria aqui meio americana Tinha que subir Não Tá Não 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 então é maravilhoso muito bom mas só que o melhor de todos voltando a falar o melhor de todos é o mundo verde que eu amo demais é muito bom isso é selfie ou é vídeo é vídeo e aí E não... Ai, não... Não é isso que é bom. Me para a work, 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 work When you walk your la-la-la-la-la I'm in the work, work, work To me I've been Care for my test, 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 test Try me a desert That's a tabular Time and a place You spend some time away Now you need to forward And get me out Estudo É não, realmente você tem que estudar mesmo Porque quer que eu estude, é foda Não É doce? É Fala Fala